Meu pai Olá meninos e meninas, aqui é o Teacher Gus e hoje nós vamos falar do RetroPie Suponhamos que seja a primeira instalação sua do RetroPie Ele vai pedir, caso você já tenha colocado um controle Ele vai detectar qual controle você quer usar E aí vai pedir para que você faça aí a configuração dos botões Então ele pede aqui, no meu caso, como eu coloquei um receptor de sinal do 360, do Xbox 360 Ele detecta quatro controles, mas é mentira, só tem um Eu vou segurar um botão aqui, ele já identifica E aí eu tenho que configurar, colocar o direcional para cima Eu ponho para baixo, esquerda, direita, Start, Select A, B, X, Y Botão L de baixo É, esse daqui seria o equivalente ao L1 E o R1, L2, R2 Ih, não saiu ali o R2, aqui está meio ruim no meu controle Aqui a gente vai escolher o L3 e o R3 O analógico para cima, para baixo, para esquerda, para direita E o outro analógico, o analógico da direita, para cima, para baixo, para esquerda e para direita E você vai dar o OK para seguir E aí, olha só, ele já vai abrir para você Todos os emuladores, as opções que ele já tem como padrão Aqui eu estou fazendo uma instalação 100% nova do Retropie Para vocês acompanharem junto comigo Bom, e o que a gente pode fazer? A princípio, se você entrar nessas aberturas que a gente tem aqui Por exemplo, vamos entrar aqui em Ports Seis jogos disponíveis Ele já tem algumas coisinhas aqui, Cave Story, Doom e tudo mais Sei lá, MS-DOS, Macintosh, Dreamcast Ele já vem com esses padronizados Se você instalou o Retropie pelo BerryBoot Se não, pode ser que venha de outra forma Padronizado de outro modo Aí você pode me perguntar Tá, Tietchan, mas como é que eu faço para colocar os outros emuladores? É bastante simples E você vai depois colocar esse pendrive no computador E no computador você vai ter as opções lá dentro da pasta do Retropie Que ele criou Você vai ter várias opções de vários sistemas Você vai colocar as ROMs dentro da pasta Que você quer, o sistema que você quer Importante que essas ROMs não estejam compactadas Se a ROM estiver compactada, ela não vai rodar Isso para todos os sistemas Feito isso, você vai tirar o pendrive E vai colocar ele de volta no Raspberry Pi Estando aqui no Retropie Você não vai ver nenhum sinal na tela De que ele está transmitindo as informações dos jogos em si Mas você vai ver que o LED dele vai ficar meio doidão O LED verde, amarelo, não sei Vai ficar meio maluco, piscando e tal E depois de um tempo ele vai parar Se você colocou muitos jogos Isso pode demorar muito tempo Minha sugestão é que você deixe lá pelo menos uns 10 minutos Caso você tenha colocado como eu coloco aqui Coletâneas de mais de 700, 900 jogos Enfim, tá bom? Deixa bastante tempo lá e depois você verifica Ele não vai avisar nada para você que terminou A não ser mesmo essa estabilizada do LED Ele não vai ficar apagado Ele vai ficar estável Dando uma piscadinha aqui e outra ali Ele só não vai ficar mais doidão Fazendo a leitura e comunicação Enfim, o tempo todo, tá certo? Bom, e aí, depois que você fizer isso Você pode entrar no menu dele aqui Dar um Quit Dar o Restart Emulation Station E ele já vai aparecer os jogos novos Os emuladores novos para você, tá certo? Como eu estou fazendo aqui uma instalação 100% nova Eu ainda não fiz isso Já já eu faço para a gente acompanhar juntos Por agora, uma coisa que a gente tem que fazer logo de início É entrar aqui nas configurações do RetroPie E vamos conhecer melhor o que a gente pode fazer através delas Aqui a primeira a gente tem para rodar um script Ou melhor, configurar esse script do comando run command Que é logo que você abre o RetroPie O que ele deve fazer Aqui você vai configurar coisas de áudio Mexer no áudio Aqui é para configurar diretamente o RetroArch RetroArch é o emulador Vamos dizer assim, a central, o portal de emuladores Que o RetroPie faz uso O RetroPie e o Emulation Station Que são essas distribuições do Linux Voltadas para emuladores Enfim, você pode configurar detalhes diretos De cada situação de emulador A gente vai entrar em mais detalhes em outro vídeo Você pode configurar o NetPlay nessa opção aqui Aqui você pode configurar a tela que aparece no começo Que para nós apareceu aquela tela azul O tal do RetroPie Você pode, se quiser, mudar para outra tela Aqui a gente pode configurar o Wi-Fi Isso é importante que a gente faça Já já faremos Aqui nós vamos editar configurações específicas Tanto do RetroPie como do RetroArch Isso a gente vai mexer até nos arquivos de configuração De mudar a programação, o texto mesmo Aqui é para configurar esse driver Driver de DispMan X Eu não sei do que se trata Só sei que nas versões mais atuais do RetroPie Isso já não existe Aqui é para você mexer com os arquivos Do sistema do RetroPie Instalar temas para o Emulation Station Ver a configuração do Raspberry Pi Registrar possíveis aparelhos em Bluetooth Como controles ou mesmo fones de ouvido Aqui você tem o Setup do RetroPie Que é bastante importante E mostrar o endereço de IP Para o caso de NetPlay Para começar, vamos configurar o Wi-Fi Ele já mostra para nós então Provavelmente vocês não vão conseguir ler muito bem Porque as letras ficam meio esquisitas Mas veja só Connected to Wi-Fi Network é a primeira opção E Disconnected to Remove Wi-Fi Config é a segunda Nós vamos na primeira opção E vamos dar um OK Aí você tem as várias opções Aqui no caso eu escolhi a minha Que é o Vivo Fibra E eu tenho que colocar a senha Eu sei que é importantíssimo você ter um teclado É necessário que você tenha um teclado Para fazer muitas das configurações Do RetroPie Do Raspberry Pi em geral Bom, aqui a gente já está conectado então Então a gente vai vir em Cancel E vai apertar o B para sair Aí ele volta para o menu do RetroPie Beleza Com o Wi-Fi configurado A gente agora consegue mexer em atualizações E nós temos que mexer nas atualizações Aqui no RetroPie Setup Vamos dar uma olhada A gente aperta o A para abrir E aí ele vai mostrar aqui Algumas opções Primeira Instalação baseada em binário Recommended Segunda Instalação baseada em source Na fonte mesmo Isso aqui demora pra caramba Configuração Setup Para ser usada após a instalação Pacotes experimentais Instalar emuladores individuais Desinstalar o RetroPie Atualizar o script E fazer o reboot A primeira coisa que você tem que fazer É atualizar esse script aqui Do RetroPie Setup Por quê? Porque ele é como se fosse a receita de bolo Que vai depois instalar As atualizações De forma apropriada Se você tentar atualizar O seu RetroPie aqui agora Pode ser que ele não Atualize da forma certa Vamos colocar esse aqui Pra gente ver Então a gente vai colocar no OK Apertar o B E ele vai começar a buscar A última versão Do script Do RetroPie Setup Isso ele busca na internet mesmo Pode ser que o processo demore um pouco Se demorar não se preocupe É natural mesmo Pronto Aqui ele já vai mostrar Que baixou O script do RetroPie Setup E aí ele vai prosseguir Se ele aparecer aquele errinho lá Ignora Não tem problema Você já vai estar aqui com O script de setup Do RetroPie Atualizado E aí Caso você queira Atualizar 100% O seu RetroPie Aí você vai escolher Essa opção Aí vai perguntar Você tem certeza Que quer atualizar Os pacotes instalados Sim Sem problemas E esse é o procedimento Que mais vai demorar Então não se preocupe Larga a mão dele aí Deixa ele Fazendo sozinho Pode passar Todas essas coisas Ah você gostaria de atualizar Os packages Do sistema operacional Kernel Etc Olha Eu vou pôr Yes aqui Vou atualizar tudo mesmo Percebam que aqui Já foi mais ou menos Uns 5 minutos Do procedimento E ele continua Indo E ele ainda nem entrou Na parte de atualização Dos emuladores em si Então assim Não se preocupe Se demorar Isso é natural Ah e se por acaso A tela fica preta No meio do caminho Não se assuste Então o procedimento Não travou Significa só Que ele entrou No modo de descanso E aí você pode Ou deixar nesse modo De descanso mesmo Ou então Se você for paranoico Que nem eu Ou você aperta lá Alguma coisa no teclado Ok Finalmente Quase meia hora Depois Ele terminou De fazer A atualização E já terminado O update Nós vamos direto Para o performer reboot E aí ele vai resetar O nosso raspberry Normalmente Já com os Os arquivos Todos certinhos Da nova versão Do retropie Caso ele peça Essa senha De entrada Para você Como pediu Para mim A senha É muito simples É só você colocar Pi Como seu usuário E a senha Raspberry Isso depois Você pode alterar Nas configurações Do próprio Raspberry Pi Mas não é necessário Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Se você não gostou Também deixe o seu dislike Ajuda da mesma forma Quanto mais Conexões O vídeo tem Mais ele aparece No YouTube Tá certo E Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que possam estar conhecendo Pela primeira vez O Raspberry Pi Vejo vocês Num próximo vídeo Pai 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 Pai